Mas foi um bom jogo, sim. Eu gostei, é bom. Boa, né? Estou aprendendo bem. Qualidade com relação ao que o campo oferece, né? Os times têm características de tocar muita bola, ter a posse. O campo dificulta as coisas, mas mesmo assim a gente viu muito boas jogadas. Bons contra-ataques. Esse domínio de bola em velocidade que é muito difícil em campos assim, a gente conseguiu acompanhar também. O Guarani começou melhor, pressionando o Corinthians. Até surpreendendo um pouco com relação ao nível de intensidade, o Felipe bastante exigido. Conseguiu fazer seu gol de bola parada, como no último jogo, né? Sempre a equipe bem posicionada defensivamente, contrária. O Corinthians através da bola parada, um escanteio muito bem batido. Conseguiu chegar ao seu gol. E aquele negócio do Guarani não desanimar, né? Sabe que enfrenta o Corinthians, atual campeão, com uma ótima campanha na competição. Mas continua jogando seu futebol. Seu principal jogador, João Vitor, ainda buscando as melhores jogadas. E vem o segundo gol do Corinthians. Golaço. Pega muito bem na bola o Maicon. Fazendo uma boa competição mais uma vez. Sendo esse homem surpresa, que aparece na área toda hora. Marca muito bem. Faz bem seu trabalho na defesa, mas aparece bem no ataque também. Um jogador bastante efetivo, bastante funcional, importante para o Corinthians na competição. E mesmo assim, o Guarani continuou com o seu mesmo ritmo, buscando sempre o jogo. O campo de ataque do Guarani estava um pouquinho pior que o do Corinthians. Era mais difícil trabalhar a bola. Mas estava com confiança, estava acreditando. Até que uma boa jogada individual ali do João Vitor. Contra o campo, contra o adversário. Na sede do Felipe, deu um toquinho de craque. Conseguindo fazer o gol, como você destacou, Milton. É mais justo para o primeiro tempo. O Corinthians um pouco melhor, conseguiu fazer dois gols. Mas seria injusto para o Guarani não fazer o seu. O tanto que pressionou. O tanto que insistiu na busca pelo gol. Resumindo que o primeiro tempo realmente foi muito bom. Até porque, né, Belete? Até 15 minutos, mais ou menos, do jogo. O Guarani tinha criado as melhores chances. Tinha chegado mais até do Corinthians. O Corinthians foi desafogar um pouco a bola.